Hey guys, how are you doing? Como é que vocês estão? Espero que vocês e suas famílias estejam bem. O teacher quer começar a aula de hoje fazendo uma ressalva. Eu quero retomar com vocês o fato de que a terceira semana seguida que estamos trabalhando com o tema vida familiar. Nas outras duas semanas, eu trouxe pra vocês histórias que se passavam dentro de uma casa. Nesta semana, nós continuaremos falando sobre vida familiar, mas a história do livro Leila não se passa dentro de uma casa, se passa na natureza, que é na verdade a casa de inúmeras espécies. Leila é um animal muito especial, mas antes que eu fale sobre a personagem, eu quero falar pra vocês sobre quem criou essa história. A autora e ilustradora é a Gélia Bernstein, essa mulher que eu tô mostrando pra vocês na foto. A Gélia Bernstein nasceu num país chamado Israel, mas mora há muitos anos em New York, em Nova York. Ela mora nos Estados Unidos e especificamente no bairro do Brooklyn, onde ela também trabalha como ilustradora e autora de livros infantis. Isso significa, então, que o que vocês vão ver na contação de história, não neste vídeo ainda, nos outros dois que o teacher preparou a vocês, tanto o texto escrito quanto as ilustrações foram feitos pela Gélia Bernstein, ok? Vamos começar, então, com antecipação de vocabulário. Antes de conhecer a história, é importante que vocês saibam que a Leila, nossa personagem principal, ela é um filhote de babum. Babum é um tipo de macaco. Uma coisa que é bem importante vocês saberem antes de que vocês ouçam a história é o fato de que os babums têm a seguinte característica. Tudo deles é feito em grupo. Eles comem em grupo, eles cuidam dos filhotes em grupo, eles dormem em grupo. E aí vocês têm, por exemplo, uma imagem que eu tirei do Pixabay, é um site em que as imagens não pedem direitos autorais. E aí vocês estão vendo justamente um baby babum, um baby babum, no colo da mother, no colo da mãe dele, certo? É importante entender isso, porque vai ser algo que vai aparecer na nossa história. Então, de novo, os babums têm por hábito fazer tudo, tudo em família, correto? Então essa é uma family de babums. Olha aqui a family de babums que nós conheceremos na história. A ilustradora teve essa preocupação em mostrar que, na história dela, os babums também fazem tudo juntos. E essa é a nossa personagem protagonista, a Leila. Pelo rosto dela, vocês devem imaginar como é que ela se sente e o tempo inteiro fazer tudo com esse grupão de babuns. Outro personagem muito importante, e logo de cara vocês percebem como ele é bastante diferente, é um lizard. Lizard. Lizard é um lagarto. Também é uma palavra que nós podemos usar para lagartixa. Então todos os lagartos em inglês podem, geralmente, receber esse nome. Lizard, ok? Um animal muito diferente. É um réptil. Ele tem características muito diferentes dos mamíferos. E um animal que vai ser muito importante para a nossa história. Porque haverá aqui um encontro entre uma baby babum, que é a nossa protagonista, Leila, e um lizard. O que será que um pode ensinar ao outro? Será que um vai ensinar alguma coisa para o outro? Será que eles vão se tornar amigos? Bom, essas perguntas, só lendo o livro para vocês aprenderem ou ouvindo a contação de histórias do T-shirt. Eu espero que vocês gostem bastante, que reflitam sobre a vida familiar na forma como o livro nos conta. É bem interessante perceber que a amizade que pode ou não surgir é entre dois animais de espécies muito diferentes, babum e lizard. De novo, o que será que um pode ensinar ao outro? Bom, espero vocês na contação de histórias. See you guys, bye bye!